Música Santo, 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 santo és Santo, 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 santo és Tão perfeito e comparável és Meu Jesus, tão adorado Santo, 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 santo és Santo, 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 santo és Tão perfeito e comparável és Meu Jesus, tão adorado Música 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 Santo, 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 santo tu és Santo, 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 santo tu és Tão perfeita e compara meu pé Meu Jesus, sou adorador Quem abriu a porta da eternidade Se treinou pra se cumprir toda a verdade Humilhado foi e não perdoou Foi traído e mesmo assim ele perdoou Foi um ciclo e caro com o maracú de cruz Mas não vencer o dia qual bom que era Jesus, o Cristo de Deus Ele seria prometido Verdadeiro, justo, mas que excelente Toda por Deus, sua cela no seu coração Ao todo a vida, ao todo a salvação Qual bom que lhe abriu a tesoura a vida O Senhor, santo, 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 santo tu és Som, santo, santo, santo tu és Don't give me more, para meu pé Meu Jesus, sou adorador Deus, o Cristo de Deus Amor, santo, santo, santo tu és Amor, santo, santo tu és Don't give me more, para meu pé Meu Jesus, sou adorador Santo, 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 Santo és Santo, 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 Santo és Tão refleto e comparável és Meu Jesus, tão adorador Santo, Santo, Santo